Numa distribuição Golden Filmes Esta casa me domina E esta é a única forma de conseguir vencer isso Noites de Agonia Versão Brasileira, Etc. Filmes, São Paulo Versão Brasileira 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 Seu Harry? Me chame de John, por favor. Eu sou Martin Stone, o proprietário. Bem-vindo à casa. Eu bem que queria arrumar esse lugar Mas quem tem dinheiro? Mal posso manter como está Deve ser difícil Difícil? Os inquilinos são os piores hoje em dia Um homem não tem o controle nem de sua propriedade Cá entre nós Esses inquilinos deviam ter ido embora há anos Eu os mandaria embora feliz Mas não há o que fazer Estão aqui e aqui vão ficar Não há o que fazer Não importa o que o proprietário diga Desculpe, você ainda nem viu o quarto Não se preocupe, tudo bem Eu não sou um proprietário ruim, acredite Na verdade, eu sou o oposto Sou muito bom com meus inquilinos Eu valorizo cada um deles e faço o que eu posso por eles Somos como uma grande família aqui, você vai ver Chegamos Claro, estou-se lá Isso aqui não está bom Eu tenho que arrumar isso O que é isso? Ah, está aí há anos, muitos anos Acho que é do dono anterior Eu deixei aí, é o típico Homem de chapéu Claro que posso tirar se quiser Não, não, não precisa, tudo bem Bem, sei que será muito feliz aqui Não disse que ficaria Dá para dizer Mesmo antes de entrar, sabia que ficaria Ah, é? E como sabe disso? Oh, pelo seu olhar É como se reconhecesse que está fugindo de alguma coisa Olha, posso garantir Não quero dizer algo ilegal Tenho certeza que está limpo como neve que acabou de cair Apenas circunstâncias não agradáveis Temos outras pessoas assim aqui A casa é boa para elas Silêncio Privacidade Tempo sozinho Para esquecer Bom Vamos discutir os termos? Aqui está Tempo sozinho Vamos lá. Vamos lá. Olá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aham. Tá, eu ligo daqui a umas semanas. Obrigado. Não, nenhum recado. É, tchau. Oi. Com licença. Dê atenção a ele, sua preguiçosa. E traga duas cervejas, gordinha. Obrigado. Tudo bem, você vai pagar. Faz tempo que não te vejo. Como é? Achei que tinha encontrado outro lugar para beber mais para cima. Está se confundindo, eu nunca estive aqui. Mudei faz pouco tempo. Não, faz um ano. Nunca esqueço um rosto. Tenho certeza que me lembraria. A última vez que o vi, estava com aquela garota gorda. Ainda está com ela? Não, não mais. Que pena. Ela era muito bonita. As gordinhas normalmente são. Cinco. Saúde. Eu vou me sentar. Aproveite sua bebida. Deixa comigo. Foi ela. Obrigado. Tá bom. Tchau. Vai embora. Tchau. 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 Quem é você? Sou o John, moro no fim do corredor. Ninguém mora aqui. Bom, eu moro desde ontem. Assim como você. Ah, você... Pôs o bilhete embaixo da minha porta. Ei! O que foi? Você tem televisão? Tenho. E daí? Qual o problema? Livre-se dela. Como é que é? Não sabe falar minha língua? Mandei-se livrar dela! Como é que... Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. E aí... Tchau. Tchau. Meu novo lar, eu, papai. Tchau. Olá? Olá? Ei, parem. Ouviu? Eu mandei parar. Eu mandei. O que é isso? Espere um pouco. Oh, eu sinto muito. Acordei você? Não, não, tudo bem. Eu... tive uma noite de sono ruim. Ah, é um lugar novo, um pouco de barulho. Leva um tempo pra se acostumar. Não. Alguém tentou entrar em meu quarto ontem. Arranhava a minha porta. Arranhava... um animal? Oh, não permitimos animais aqui. Não um animal. Arranhava uma parte de cima. Olha aqui, ó. Sem marcas. É. Pesadelos. É compreensível não estar confortável dormindo em cama nova e tudo mais. É engraçado como essas coisas parecem idiotas à luz do dia, não? Pois não, Sr. Stone. Por favor, por favor. Me chame de Martin. Só vim checar se estava tudo bem. Está tudo bem. Obrigado. Ótimo. Ótimo. É. Parece estar se acomodando bem. É bom ver esse quarto como um lar novamente. Tenho que dizer... Eu tenho certeza que sua estadia aqui será longa e feliz. Acho que não pretendo ficar aqui tanto tempo. Claro que não. Como quiser. Qualquer problema, me avise. Mas que droga. Vai. Funciona. Vale. Oi. Obrigado. 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 Verônica? John, que demora. Desculpe, estava no segundo andar. Estava olhando o quê? Nada. Vem dos pássaros. Então... Me convida para entrar? Desculpe. Desculpe. Isso aqui não é seu. Não, estava aí quando me mudei. Ele foi o dono do lugar no passado. Eu não sei, é meio intrigante, né? É assustador. É. Acho que deveria me livrar dele. Não quer sentar? É bom ver você. Está muito bom. Não é muita coisa. O melhor que pude fazer com o que tinha. Está muito bom. Excelente. Saúde. Saúde. Como foi a mudança? Me mudei sozinho. Me mudei sozinho. Então foi uma chatice. Já se ajeitou. Eu não diria isso. Não pretendo ficar muito tempo. Espero que não. Não há lugar para você. Não foi o que quis dizer. John, podemos aproveitar o jantar? Ainda está mandando em mim, é? John, não seja tão emotivo. Por quê? Não combina com você. Pode me dar mais queijo? Não tem telefone? Não preciso. Não seja bobo. Todo mundo precisa. É. Eu vou arrumar um. E os seus vizinhos? Só conheci uma. Cada um fica em seu canto. São legais? Só conheci a velha do corredor. Pronta para me acertar com um machado. Ela é legal. Do jeito dela. Olha... Estou procurando um emprego. Um emprego decente. John... Achei que era o que quisesse. Percebi que é hora de eu dar um jeito na minha vida. Descobri que não quero passar o resto da minha vida aqui. Vivo melhor de outra forma. John... Estou muito feliz por você. Mas, por favor, não tome nenhuma decisão pensando em mim. Entendi. Obrigado por vir. Estou feliz por estar se ajeitando. Vamos, eu te levo até a porta. Você virou um cavaleiro, é? Isso foi estranho. Ter dito isso. Mostrando a saída. Olha, eu acho que posso sair sozinha. Acho que consigo sem me perder. Tchau, John. Tchau, John. Tchau. Tchau, John. Tchau. Tchau, John. Saia daqui. Você não é nada melhor que os outros. Ah, Sr. Herr. Tudo bem? Nada que sentar com um bom Johnny Walker não resolva. Ela é inofensiva. Às vezes tem ideias engraçadas. É só isso. É por causa disso que quero falar com o senhor. Uma coisa desapareceu do meu quarto. Algo de valor? De grande valor pessoal. E acha que essa senhora... É uma acusação muito séria, Sr. Herr? Nunca tivemos esse tipo de problema nessa casa? Mesmo assim, algo foi levado do meu quarto. Talvez você tenha colocado em outro lugar com mudança? Não, acho que não. Estava lá. Eu saí do meu quarto por cinco minutos e agora sumiu. Você entende que eu não posso sair procurando nos quartos? É, entendo. Bem, espero que não leve pelo lado pessoal, Sr. Herr. Os outros inquilinos não vão gostar se a polícia vier. Eles gostam de privacidade, acima de tudo. Não quero causar nenhum problema. Só queria que soubesse. Sim, eu concordo, Sr. Herr. Verifique se não está em outro lugar. Eu vou ficar de olhos abertos. Nesse meio tempo, mantenha a sua porta trancada, certo? Riz? Oi. Como está o tempo em Los Angeles? Está ensolarado, bem quente, Sr. Cabe. Vamos almoçar na praia? Está marcado. Você está muito bem. E você também. Obrigado. 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 Não, não, não. 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 Tá um pouco cedo pra mim. Ninguém marca o tempo nessa casa, garoto. Quanto mais rápido aprender isso, mais rápido fará progresso. Não vi mais ninguém desde que cheguei aqui. Tem mais algum inquilino? Não, não. Não, não, não. Não tem ninguém pra ouvir você gritando. Não, 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 não. Enquanto estamos aqui. Não, 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 não tem ninguém. A companhia, podemos nos conhecer melhor? A companhia, a companhia, a companhia, a companhia. 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 Não, não tem, desculpa. Liga uma grana aí, vai. Olha, por favor. Pode embelecença, eu tenho que... Não me toque. Nunca me toque. Calma aí, cara, sou uma criança. Pega leve. Qual é? Pega alguém de teu tamanho. Ele me machucou. Cara idiota. Olha, desculpa. Desculpa mesmo. Vamos embora. É, tudo bem, vamos embora. Desculpa. 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 E aí Olá É alguém aí Olá Olha meu nome é John eu moro no andar de baixo posso falar com você por favor Olá? Você quer jogar comigo o papai tem que ver o homem do porão e eu não gosto de ficar aqui sozinha é muito solitário desculpa tenho que ir agora acha que o homem do porão pode me mostrar a saída ah 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não Eu avisei. Sinto muito. Sinto muito. Tá brincando comigo? É isso? Tá brincando comigo? Não é engraçado. Tá brincando comigo? 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 Tá brincando? Tá brincando comigo? 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 Tá brincando? Tá brincando comigo? Tá brincando? 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Não consegue ficar nem de pé, Sr. Herr? Quero uma ajuda para ir até o quarto. Fique longe de mim. Não posso explicar o que está acontecendo comigo. Já não sei mais o que é real. Por favor, confiem na palavra de um homem que nunca conheceram. Tem que ir embora imediatamente. Para o mais longe possível. Os poderes deles têm que ter limites. Tem que ter. Se essa carta chegar a alguém que me conheceu... Deve saber que para eu fazer isso... É porque não tinha escolha. Eu não entendo o que aconteceu com Verônica. Ou quem sabe há quantos mais. As coisas estão ruins aqui. Vim para cá atrás de um novo começo. Mas essa é a única saída agora. Esta casa é um lugar morto. Um cemitério entre quatro paredes. Vivo sozinho aqui. Mas não sou o único habitante. Mas não existe o que cemitério entre quatro paredes. Tchau. Tchau. Deus me ajude. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto